Se você está cansado de pastas desorganizadas e arquivos perdidos, esse vídeo é pra você. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O One Commander é um gerenciador de arquivos poderoso e intuitivo que vai transformar a maneira como você lida com seus documentos. Os recursos dele incluem guias, navegadores de painel duplo, navegação em colunas, visualização integrada, temas editáveis, tags de cores e muito mais. Vamos ver como baixar, instalar e alguma dessas funcionalidades. Então, bora lá! A primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o programa no site oficial. Lembrando que é sempre muito importante que você faça backup dos seus arquivos ou crie um ponto de restauração no Windows pra caso aconteça algum problema você não perder os seus arquivos. Já estou com o site aqui aberto. Lembrando que o link vai estar lá no site aqui do canal. E você pode baixar ele por aqui ou também pela Microsoft Store. Vou traduzir aqui pra português. Então, aqui ele dá mais algumas informações, ó, um gerenciador de arquivos modernos para o Windows 11 e o Windows 10. E aqui dá mais algumas características dele. Vamos descer, requisitos, capturas de tela. Então, você pode ver aqui que você tem duas opções. Ou baixar o instalador, tá? Que é o mais recomendado pra você instalar o One Commander. Ou você pode usar o portátil que ele vem zipado. Basta você extrair o zip e executar pra ele abrir. E aqui, ó, ele ainda mostra que você consegue fazer um download pela Microsoft Store. E aqui algumas outras opções pra você instalar. Vamos, então, baixar o instalador aqui, ó, ponto MSI. Vamos na pasta onde ele baixou. E vamos executar esse MSI aqui, ó, ponto MSI. Vamos clicar em Next. Aqui é o folder, não vou mexer em nada. Next. Next. E vamos fechar, então. E ele já tá instalado. Após ter instalado, então, vamos abrir ele aqui, ó, no One. E a primeira vez que você abrir, ele vai te dar algumas opções de configuração, né? De aparência e até da estrutura aqui que ele vai aparecer, ó. Por exemplo, você pode escolher o tema aqui, ó. Clicando na setinha, ó. Tem a Dark Mica, tem outros temas. Vou deixar o padrão mesmo. Você pode escolher, né, o layout padrão, que é o Classic, com uma coluna só. O Standard Dual, que ele divide em duas colunas, né, na vertical. Vou escolher o Standard Dual. Clicar em Next. Aqui, você ainda pode escolher, né, os ícones, né, de pastas, os ícones de arquivo, né, um pack, tá vendo? E aqui é a definição do megabyte, a definição internacional, ou a definição do Windows Explorer. Vou marcar essa opção aqui de mostrar o tamanho das pastas. Lembrando que aqui ele dá um aviso que isso pode tornar ele um pouquinho mais lento. E o idioma, eu posso deixar o Windows ou posso escolher o Português Brasil. Vamos clicar em Next. Aqui, você vai aceitar os termos. Clicar em Next. E Start. Aqui, você tá vendo, ó, que ele já dividiu em duas colunas, que isso é bem legal pra, por exemplo, se você quiser mover arquivos e pastas, né, de um lugar pro outro, eu posso clicar e arrastar esse arquivo pra cá, que ele vai mover pra essa pasta. Então, aqui, eu tenho a visualização, né, em duas colunas, na vertical. Aqui, ele te dá diversas informações, ó, de arquivos e pastas. Aqui, ele mostra qual o tipo, se é diretório ou docx, ou png, in. Aqui, ele te mostra com as cores, também, o tempo desse arquivo. Tá, o tempo de existência desse arquivo. E aqui, eu tenho outras visualizações, ó. Visualizações com a miniatura um pouquinho maior. Adaptivo. E os ícones grandes. Eu posso, então, por exemplo, basta eu clicar aqui pra selecionar, por exemplo, essa segunda coluna, e eu quero abrir imagens ali na segunda coluna. Ele abriu. Você também tem essa opção aqui, ó, tá vendo que ele aparece o número 1 e o número 2 aqui? Então, eu posso escolher pra abrir na primeira coluna, ou na segunda coluna. Por exemplo, na primeira. E vou abrir essa na segunda, que ele já até foi. Aqui, do lado esquerdo, ele te mostra, né, os drivers, ó, de rede, se você tiver algum compartilhamento de rede. As pastas principais, ó, documentos, imagens e etc. Você pode criar um novo grupo aqui. E aqui embaixo, que eu achei legal também, que ele mostra pra você o histórico. Caso você queira voltar em alguma pasta, ou alguma área que você já tenha acabado de acessar. Aqui em cima também, ele te dá a opção, ó, de editar o caminho. Tá vendo? Ele mostra todas as pastas que estavam aqui do lado esquerdo. E você consegue navegar por aqui também, por árvore. Ó. Vou escolher, por exemplo. Decodificando TI. Download. Download. Você vai navegando por pasta. E ele vai comprimindo aqui, as pastas PAI, ó. Tá vendo? C. Se eu quiser acessar o C. Documentos. Fotos. Tá vendo? Aqui também eu consigo navegar por árvore também. E aqui embaixo, ó. Você tem esse I, que é sobre a... e ajuda, tá? Do programa, ó. Sobre, ajuda, as licenças e os apoiadores. Aqui você consegue redefinir o layout. Se eu quero o classic, né? Se eu quero com duas colunas na vertical ou duas colunas na horizontal. Ele também mostra pra mim. Aqui, se eu quiser fazer uma pesquisa por arquivos ou pastas. Aqui é o File Automator, que é muito legal isso. Tem milhares de opções aqui, que nem vai dar pra eu mostrar aqui no vídeo, porque é muita coisa. Mas aqui você consegue fazer operações em massa, tá? Por exemplo, renomear uma quantidade grande de arquivos. Transformar eles pra MP4. Você cria essa ação em massa. E executa que ele já vai fazer todas as modificações que você solicitou nessa criação em massa. Aqui, você consegue abrir uma janela nova ou salva, tá? Aqui também é a mesma coisa. Você consegue também a navegação por abas, ó. Posso clicar nessa aba aqui. Escolher a área de trabalho, por exemplo, ó. Desktop. E posso navegar por abas aqui nessa coluna. Posso criar abas aqui também nessa segunda coluna. Tá vendo? Aqui, em configurações do programa, você tem diversas opções de personalização e aparência. Aqui, ó. Em geral, você tem idioma. Algumas opções, elas são da versão Pro, tá? Que é a versão paga. Então, você não vai conseguir mudar, a não ser que você compre. E aqui tem, ó. Marcar arquivos recentes. Mostrar metadados do arquivo em rede. Faça tamanhos acima de 1GB se destacar com uma cor. Mostrar os tamanhos das pastas nas pastas de rede. Vou até marcar isso aqui. Usar definição antiga de megabyte. Ativar animações. Aqui em tema, você pode usar o tema do sistema. Ou você pode usar o Dark Mica, o Dark, o outro Dark Mica, o Light. Aqui, pra você usar o efeito da janela Mica, que é o efeito de transparência. Você consegue baixar pacote de ícones. Vamos alterar os ícones de pasta, os ícones de arquivo, escolher a cor de destaque, ó. Seus arquivos. E de seleção. Até a barra de rolagem, o estilo da barra de rolagem. E o estilo da exibição do elemento focado. Aqui em exibir, tem mais outras opções, ó. Mostrar arquivos e pastas ocultos. A ordenação. E outros. Nas colunas também, você consegue, né. Você tem outras opções de personalização, ó. Até aqui em avançado. Tá vendo? Em janela também. Esconder a última janela em vez de fechar. Usar a hotkey global. Na opção de visualização, você também tem diversas personalizações de visualização. Que você pode personalizar da maneira que você mais gosta. As miniaturas. Em outro aqui também, outras opções de configuração. Mostrar sugestões de pop-up e renomear. E aqui no avançado, também mais opções de configurações e personalização. Você escolhe, né. Baixar arquivos da nuvem ao visualizar. Diversas opções. Aqui, você tem o local onde fica gravado essas configurações, tá. Que você pode mudar. Mas eu aconselho só para usuários mais experientes. Para fazer essas mudanças aqui direto no arquivo de configuração. E aqui para você comprar a licença Pro. Outra coisa também, ele tem uma integração com os serviços de nuvem, tá. Por exemplo, o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox. Se você já tiver conectado no seu computador, por exemplo, em um desses serviços de nuvem, ele já vai aparecer aqui no canto esquerdo. E você vai conseguir acessar ele por aqui, pelo One Commander. Então, realmente, ele facilita a sua vida. Principalmente, para quem precisa gerenciar e ordenar uma quantidade muito grande de arquivos. Então, eu aconselho que você personalize e verifique cada configuração que tem aqui e cada personalização para você testar esse programa e escolher a melhor opção para você. E com ele, então, você consegue elevar o seu nível de gerenciamento de arquivos, tá. Porque ele é muito completo, como você pode ver aqui. Eu só mostrei 10% das opções que ele tem aqui de configuração e de aparência. Aconselho, pelo menos, você testar. Se você usa outro gerenciador de arquivos de terceiros e acha tão bom quanto o One Commander, compartilhe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!